Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse dia tão especial, preparado com muito carinho por esses noivos incríveis, a Raira e o Leonardo, o momento que eles prepararam para poder receber cada um de vocês, pessoas muito especiais, muito queridas, que fazem parte da história de amor, da trajetória de vida deles e que hoje vocês possam ter aqui uma experiência afetiva inesquecível, que hoje nós tenhamos um recomeço também nas nossas vidas, nos nossos corações e que vocês tenham esse marco no intelecto, no coração de vocês, sobre a essência do amor e de tudo o que ele pode nos entregar. Então, que tenhamos um momento realmente que fique marcado eternamente nas nossas almas. Vamos dar início então ao cortejo.